Olá, sou Jesus Mar Moreira e te convido a fazer comigo esta capa para YouTube. Para ter acesso a este vídeo completo, clique no link deste vídeo que você está assistindo agora. Você será redirecionado para o canal Art Design e Tecnologia. Inscreva-se no canal Art Design, veja o vídeo completo, dê like no vídeo e marque o sininho receber notificações para você ter acesso a todo o conteúdo do canal. Boa sorte e até a próxima! Tchau!